Glória, 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 glória ao nosso Deus Glória, 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 glória ao nosso Deus Teu amor, meu amor, meu amor Teu amor, meu amor, meu prazer, meu amor Como só te roubar, meu coração Teu amor, meu amor, meu amor Teu amor, meu amor, meu amor Como só te cago a arrepender Teu amor, meu amor, me pido só Me chamas a precesa o meu amor Teu amor, meu amor, meu amor E a luz, a guarda-teu, me solta Vamosдеxar, meu amor, meu amor Teu amor, meu amor, meu amor Teu amor, meu amor Glória, glória ao nosso Deus Boa, 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 Se não me quebrar, não me dará no céu, não estou ficando bem Se não me quebrar, não me quebrar, não me quebrar Se não me quebrar, não me quebrar, não me quebrar, não me quebrar Se não me quebrar, não me quebrar, não me quebrar Se não me quebrar, não me quebrar, não me quebrar Se não me quebrar, não me quebrar, não me quebrar Se não me quebrar, não me quebrar, não me quebrar, não me quebrar Se não me quebrar... Se não me quebrar, não me quebrar